Bem-vindos ao Mais Chupado para a Especial. No programa de hoje eu trouxe o terceiro volume do Conan, dos Omnibus que a Editora Mito está trazendo. Vão sendo oito volumes e mais alguns especiais. E aqui a gente tem as edições, três encadernados na verdade, né? Reúne as histórias Amão de Nergal, Ciméria e Colosso Negro, que foi publicado originalmente nas Conas 47 e 50 e Conan Cimério 0 a 13. As histórias da Dark Horse, né? Elas vêm desde o finalzinho, meados dos anos 90, finalzinho dos anos 90. E ela tem a proposta de trazer de forma cronológica as histórias do Conan. E isso, putz, é muito legal, eu gosto muito, não é segredo, como eu me empolgo muito mais com essa sequência da Dark Horse, que começou lá com o Kurt Busiek, agora estamos com o Timothy Truman, do que até as fases mais clássicas da Marvel. Então aqui a gente tem um momento de transição. A Dark Horse, como a gente acompanha, principalmente com o Hellboy, que é outra franquia bem grande da editora, ela costuma fazer minisséries e não tanto séries mensais, mas Conan ela fez como série mensal. E as primeiras 50 edições fecham o primeiro ciclo de histórias do Conan conhecendo o mundo, como se fosse o Conan jovem. E aí vai entrar no segundo ciclo, que aqui foi intitulado como Conan o Cimério. Nesse lance, a prole de Nergal seria a primeira história que tem roteiro do Timothy Truman, tudo tem o Timothy Truman, mas a arte do Tomás de Aurelo e três coloristas diferentes, a gente vai ver o Conan voltando para a Ciméria, desistindo da sua vida, ou pelo menos repensando tudo o que ele passou. Essa edição, como é uma edição de transição de momento, desse momento do personagem, ela vai pegar muito essa ideia de recontar ou relembrar tudo o que já foi passado. Então, tanto a primeira, que é a mão de Nergal, que aí vai ter envolvimento com mortos-vivos, ou criaturas bizarras, ou Conan, inclusive, ajudando um exército, e descobrindo que, putz, os exércitos do leste, eles geralmente são baseados em traições. Ele já tinha sentido isso e cada vez mais isso pega nele. E ele, putz, eu sou um guerreiro, eu não tenho que aguentar essa coisa de traição atrás de traição. E aqui alguns personagens, inclusive, eles retornam amigos, inimigos, aliados que ele teve, outros que, bem, estavam lá só para trair mesmo. Eles retornam nessa primeira história. Então, basicamente, o Conan está revendo tudo o que ele passou e falando, quer saber, vou voltar para Ciméria. Lá não tem essas torres de mármore, não tem esses exércitos, esse ouro todo, mas, pelo menos, dá para confiar nas pessoas. Elas são simples. Se elas querem matar, elas vão matar e não vai ter ninguém puxando o tapete de ninguém. Bem, isso fecha as 50 primeiras edições do Conan. Aqui, só para vocês terem uma ideia dessa coisa de rememoração, de lembrança e tal, que já está na segunda história, que é a história, justamente, Ciméria. Essa Ciméria vai inaugurar a nova linha de quadrinhos do Conan. Isso eu estou falando lá para 2008, entre 2008 e 2010, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Mythos trouxe muito rápido, confirmado, 2008 e 2010. Aqui no Brasil, a Mythos trouxe muito rápido, foi tudo lançado entre 2008 e 2011. Primeiro as 50 edições, foi publicada como 50 edições, depois eles começaram a trazer os encadernados, e aí mudou um pouco, vinha como arcos fechados. Inclusive, dentre essas 50 edições, a Mythos deixou alguns buracos de publicação nesse formato encadernado, de 140 páginas, que juntava arcos. E essas histórias finais, elas não tinham sido publicadas aqui no Brasil no formato encadernado, apenas nas revistas mensais que foram lançadas nesse final dos anos 2000. Então, de certa forma, tem um certo, não diria ineditismo, mas são histórias que não chegou na mão de tantas pessoas, de tantos leitores do Brasil. Enfim, fechado esse primeiro ciclo, a gente começa o ciclo que chama Conan o Cimério, com a história Cimério. Aqui é o Timothy Truman, e a arte vai ser do Tomás de Orelo com o Richard Corbyn. Richard Corbyn, que é um puta artista consagrado, que infelizmente já morreu, mas morreu foi em 2020, finalzinho de 2020. A gente fez, inclusive, um episódio lá no Fortaleza Quântica, falando sobre esse autor. E o Conan Ciméria vai mostrar justamente o Conan chegando na Ciméria e se defrontando com alguns velhos inimigos, os Aiziris, os Vaniris, que estão sempre dois povos, um lutando contra o outro, povos que vivem no norte, mas na divisa com que a Ciméria, eles também brigam com os Cimerianos, e é aquele rolo todo que pelo menos é o que ele está acostumado. Mas no meio disso ele vai reencontrar algumas pessoas importantes. Um antigo aliado do seu avô, o Conat, alguma coisa assim, é um cara que, assim como o Conan, ele também saiu para conhecer o mundo, mas quando ele voltou, ele ficou de vez, voltou para a Ciméria e ficou de vez, tanto que nasceu o pai e o próprio Conan. Esse aliado que ele encontra foi uma pessoa que o Conat salvou nessas aventuras que ele tinha feito. Essa parte, inclusive, é desenhada pelo Richard Corbin. E eu acho que eu não vou falar qual é o segredo desse personagem, mas é interessante. ele tem esse aliado que o Conat criou, essa pessoa que o Conat salvou e que depois virou um aliado para o Conan nessa aventura, ela é bem interessante e vai borrar um pouco aquela ideia que a gente tem do Conan ser uma pessoa que vai acabar com tudo que tem de magia. E aí essa é uma pequena dica que eu deixo para vocês tentarem descobrir ou finalmente ler. Outra pessoa que ele encontra é o que seria o primeiro amor do Conan quando ele era criança, a primeira pessoa com quem ele transou, que depois acabou se dividindo, a vida de cada um deles foi tomando lados completamente diferentes. E aqui a gente vê o reencontro, depois ele volta, reencontra a mãe. É bem legal essas passagens e sempre intercalado com a história do avô dele. A forma como o avô saiu da Ciméria, depois voltou, por que ele voltou, por que ele ficou, os aliados que ele tinha feito, tudo pela visão desse antigo amigo do avô dele, como da mãe, da sua avó, na verdade, da ex-esposa, da mãe do Conan, que contava histórias do avô. É bem interessante. E a história meio que do Conat, ela funciona quase com o que aconteceria se o Conan nunca tivesse, ou se o Conan continuasse na Ciméria depois dele ter conhecido o mundo. As aventuras, todo mundo sabe o que o Conan passou, pelo menos em forma de contos dos mercadores que passaram pela Ciméria. Mas essa gana por viver como um nômade, nunca deixou o Conan, e aí é isso que vai separar ele do avô dele. Mas é interessante essa forma de trabalhar um pouco o que aconteceria ser, que o avô dele é exatamente igual a ele, mas uma realidade alternativa, sem precisar trabalhar com realidade alternativa mesmo. E no final, a gente tem mais um conto, que aí é o Colosso Negro. O Colosso Negro é uma das histórias mais icônicas do personagem, Tomás de Orelo, que faz a arte também, com as cores do José Vila Rubia. E o Conan já saiu da Ciméria, ele volta para as suas andanças, inclusive vai se aliar a um exército para lutar contra outro exército que fica ao sul da Ciméria. Nesse encontro, nessa diversão que ele tem de matar pessoas, ele acaba se defrontando com um sobrenatural. Um sobrenatural que sempre incomoda ele, e aqui seria um antigo deus, ou, na verdade, um antigo mago que conseguiu a imortalidade. Tem toda uma história por trás, que é muito clássico do personagem. E até me lembrou algumas coisas. Eu já tinha lido o Colosso Negro nas várias versões, nas várias adaptações. Isso aqui é um conto do Robert Howard. Mas, lendo dessa vez, me lembrou aquele filme do The Rock, o primeiro do The Rock, o Escorpião Rei. Então, provavelmente, os roteiristas do filme Escorpião Rei beberam um pouco no Conan para fazer o seu filme. Lembra um pouco algumas coisas. Enfim, é uma leitura que está sendo bem divertida, que agora já é um momento que eu estou descobrindo histórias. Várias delas já foram publicadas, todas foram publicadas no Brasil, seja no formato mensal, seja no formato de encadernado. A gente ainda tem mais, pelo menos, mais um, acho que o quarto ômnibus, o quinto ômnibus deve ter história inédita no Brasil. Mas, para mim, que... Para eu, que li algumas histórias apenas, não li toda a sequência, li principalmente o início dessa fase da Dark Horse, é um momento de descoberta, e está sendo bem divertido descobrir o Conan através desse olhar dos anos 2000. Enfim, esse é Conan Omnibus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinam o canal, assinam o próprio Adopresso no Facebook, me sigam no Instagram, na arroba o AdopressoGuard, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o Fortaleza Quântica, onde eu falo sobre... Eu converso junto com o Rafael e vários convidados sobre filmes, séries, quadrinhos também. A gente faz listas, a gente faz perfil de personagem, perfil de autor. São episódios bem atemporais, que tem várias recomendações, listas e tal. Então, procurem no Spotify, no Courage, qualquer outro agregador de áudio. E o link da Amazon. Conan Omnibus vocês encontram pela Amazon e, bem, sempre tem uma promoção que vale bastante a pena. Procurem lá, comprem... Usem esse link que está aqui embaixo, acho que vai ajudar bastante o canal a trazer coisas novas. E é isso. Vou ficando por aqui. Até mais. E bons quadrinhos.